Olá meus queridos amigos e amigas, o pagamento acaba de ser liberado para aposentados e pensionistas do INSS. O governo federal juntamente com o próprio Instituto Nacional divulgou na manhã do dia de hoje as últimas informações sobre o 14º salário dos aposentados e como vocês podem ver na tela, hoje você vai acompanhar aqui comigo datas de pagamento, valores e quem que vai poder receber o abono do 14º salário dos aposentados nos próximos dias, esse 14º aí que é o projeto mais aguardado desde o ano passado. Informações de última hora de dentro da Câmara dos Deputados com pagamentos que foram liberados, você vai ver as datas de saque, quem vai poder receber também. E além disso, nós vamos falar aqui das novas regras do INSS para aposentadorias que a partir do 1º dia de janeiro já muda tudo, vai ficar mais difícil ainda para se aposentar e você vai acompanhar com todos os detalhes essas informações agora na live de hoje. Então para começar esse boletim INSS maravilhoso, cheio de notícia importante e melhor ainda né, notícia boa, a gente precisa começar aqui lendo uma frase que eu tenho certeza que vai deixar o seu dia ainda mais bonito. Enquanto Deus for meu chão, não há quem me derrube. Olha que linda frase né pessoal, você concorda com o que diz nela? Se você concorda, é claro, já vai curtindo essa live. E para nos ajudar aqui também, compartilhe esse boletim INSS agora com seus familiares, com seus amigos também, porque são informações que acabaram de sair e de utilidade pública para todos os beneficiários da Previdência Social. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal do INSS, o seu canal de notícias oficial. Pessoal, vamos dando início agora a mais um boletim INSS, INSS hoje, extremamente importante ok, com pagamento liberado para aposentados e para pensionistas e não só pagamentos né, como vocês viram, nós vamos acompanhar aqui juntos em primeira mão as datas oficiais do 14º salário, quem vai receber também e o melhor de tudo, os novos valores que foram divulgados, porque para quem não sabe, o 14º salário teve um reajuste pessoal, teve um pequeno reajuste e o valor passou a ser maior por conta do atraso do pagamento, que na verdade era para ter sido pago no mês de dezembro, tá certo? Vamos passar para a vinheta nesse momento e logo na sequência, então vamos dar início a essas informações. Solta a vinheta! Certo meus amigos, minhas amigas, agora sim, vamos começar com as informações, temos ótimas novidades aqui para você, beneficiário que aguarda pelo 14º salário do INSS, o projeto mais esperado do ano, mas como eu havia falado para vocês lá no início da live, a gente tem uma informação aqui também que acabou de sair, ok? Sobre aposentadorias a partir de 2022, novas regras, então como vai ficar essas novas aposentadorias, porque vai ficar mais difícil de se aposentar a partir do próximo ano, ok? Então vamos dar uma conferida nesse assunto bem rápido, para na sequência dar tempo de vermos aqui então sobre as mudanças no 14º salário. Veja só pessoal, começam a valer em 1º de janeiro de 2022 as novas regras de aposentadoria pelo INSS. As alterações seguem a reforma da Previdência em vigor desde novembro de 2019. Nessa rodada, as mudanças concentram-se nas regras de transição por pontos ou por idade mínima voltadas a quem já esteve no mercado de trabalho antes da promulgação da reforma. Para esse público, as modificações ocorrem de maneira escalonada ano a ano. Então, essas novas regras já passarão a valer no 1º dia do ano de 2022. Assim que virar, de 2021 para 2022, vai entrar em vigor essas novas regras que foram definidas lá na reforma da Previdência no ano de 2019, que já entraram em vigor. Em relação à aposentadoria por idade, a regra antiga estabelecia a de mínima de 60 anos para as mulheres e de 65 anos para os homens. Hoje, a trabalhadora mulher com 61 anos, por exemplo, já pode pedir o benefício ao INSS. A partir de janeiro de 2022, é necessário ter 61 anos e 6 meses, sendo que até 2023 encerra-se o regime de transição com o público feminino, atingindo 62 anos para se aposentar. Já no caso dos homens, a aposentadoria via INSS, apenas por idade mínima, não sofreu alterações. Ou seja, é necessário chegar aos 65 anos para obter a garantia. Então, eu vou dar uma resumida, né? Basicamente, o que vai acontecer a partir de 2022 é que a cada ano que se passa, vai aumentar em 6 meses o tempo para se aposentar. Ou seja, em 2022, como vocês acompanharam, as mulheres precisarão ter 61 anos e 6 meses de idade para se aposentar. Já no ano de 2023, essa idade limite bate os 62 anos. 2024, 62 anos e 6 meses. E assim por diante. Então, sim, de certa forma, cada ano que passa, vai ficando cada vez mais difícil de se aposentar, né? E agora eu quero que você comente aí embaixo qual é o benefício que você recebe. Se você recebe aposentadoria, qual o tipo de aposentadoria que é o seu benefício. Ou o seu auxílio, ou o BPC Luas. Comenta aí embaixo para saber qual é o benefício que você recebe. Que na próxima live eu vou mandar um abração, então, para quem comentar aí, tá ok? Agora sim, nós vamos falar de 14º salário do INSS. Porque temos, pessoal, novas informações urgentes que acabaram de sair. Com definição de data, valores e tudo mais, como vocês acompanharam na manchete. E por isso, que antes de passarmos essas informações, Eu quero convidar você, aposentado, que está me assistindo nesse momento. Que, de certa forma, passa por dificuldades. Que está necessitado. Eu convido você, que está em busca de melhorar essa situação. Melhorar também a situação do país inteiro, né? Pessoal, convido você a se inscrever agora mesmo aqui nesse canal. Ativar o sininho das notificações também. É totalmente grátis, tá? Você não paga nada por isso. E aqui a gente luta pelo aposentado todos os dias. A gente vai em busca de melhorias, de novas informações, de benefícios também. Como é o caso do 14º salário. Então, você estando inscrito nesse canal, de certa forma, você estará contribuindo por um país melhor também. Por novos benefícios aos aposentados. Então, vamos ver agora quais são essas mudanças no 14º salário, né? O projeto que a gente vem fazendo a cobertura completa aqui nesse canal. Porque os segurados agora do INSS já podem voltar a se animar. Isso é o que diz numa matéria aqui, tá? Isso porque a proposta que cria o pagamento do 14º salário avançou na Câmara dos Deputados nessa semana. Então, a gente vai ver agora os avanços do projeto de lei. O projeto de lei 4367, de autoria do deputado Pompeu de Matos, tramita agora em caráter conclusivo na Câmara dos Deputados. O texto foi aprovado recentemente na Comissão de Finanças e Tributação, onde o deputado Fábio Mitgeri apontou três bases para o financiamento da medida. Sendo elas, elevação de alíquotas de CSLL de setores financeiros para 2022 e 2023, a revogação de algumas isenções fiscais também para 2022 e 2023, e também o redirecionamento de dividendo até o ano de 2023. Isso porque, para quem não sabe, o governo federal havia prometido aprovar o projeto na comissão se fossem relatadas algumas fontes de recurso para o projeto. E aí, o deputado Fábio Mitgeri, o relator do projeto naquela comissão, conseguiu apontar essas três medidas para financiar o projeto, e o governo federal, então, aprovou o 14º. Mas agora, uma das partes principais, e que muitos de vocês ainda têm dúvidas, eu vejo que vocês comentam, deixam nos comentários, né, dúvidas referentes às datas de pagamento, pessoal. Então, vamos ver aqui, datas de pagamento do 14º salário. De acordo com o texto atualizado, os pagamentos ocorrerão em janeiro ou até março dos anos de 2022 e 2023, uma vez em que a proposta inicial considerava os anos de 2020 e 2021 para a liberação. Então, o 14º salário do INSS, que era para ser pago em 2020, será pago em janeiro até março de 2022, ou até março, né. O 14º salário do INSS de 2021 será pago até março de 2023, tá certo? E quem serão os contemplados, então, desse abono? Vamos ver aqui quem tem direito ao 14º salário do INSS. De modo geral, todos os beneficiários que recebem o 13º salário. Então, são os aposentados, quem recebe pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente e auxílio reclusão. Esses serão os 5 grupos contemplados pelo INSS para receber o abono, tá, pessoal? E agora eu quero... Para receber o abono, tá, pessoal? E agora eu quero deixar bem rápido com vocês o calendário de pagamentos para os aposentados. Está na tela já para você acompanhar a data de saque do seu salário referente ao mês de dezembro, tá? Nessa tabela mostra o final do seu NIS e a data correspondente para você, que recebe até um salário mínimo por mês, sacar o seu benefício que é referente a dezembro. Então, você pode pausar aí e acompanhar com atenção para saber exatamente o dia em que seu pagamento cai na conta. Já nessa outra tabela aí que apareceu para vocês agora, mostra também a data de saque do seu salário referente a dezembro com o número final do seu NIS e para quem recebe mais de um salário mínimo por mês com pagamentos entre o dia 3 de janeiro e se encerram no dia 7. Então, você que recebe mais de R$1.100 por mês do INSS também pode dar um pause aí para acompanhar o dia em que o seu dinheiro vai cair na conta, tá certo, pessoal? Não se esqueça de sair dessa live sem antes compartilhar ela, mandar essas informações aí para todo mundo que você conhece, né? Isso nos ajuda a crescer e também ajuda também aos demais aposentados e pensionistas a ficarem sabendo das últimas informações, das últimas notícias. E quem compartilhar essa live pode escrever aí nos comentários que no próximo vídeo eu vou estar agradecendo a todos vocês, vão mostrar o nome de vocês aqui, de quem colabora e quem está ajudando com o crescimento do canal, tá ok? Mais notícias boas para vocês no vídeo de hoje, finalizando mais um boletim informativo sobre o seu benefício. Obrigado pela sua companhia, eu espero que você tenha gostado das informações de hoje. Agradeço muito a sua presença e eu te espero aqui nesse mesmo canal para o próximo boletim INSS. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, um grande abraço no seu coração e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus